Em nome de TP Music, isso é Teira Araújo e o Swing que comanda, Rani Santos. Tamo junto! É o Sing do TA. Alô, Nego Reis! Por favor, não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer. Ainda amo você, tava criando coragem pra ligar e te perguntar se ainda dá tempo pra voltar. Por favor, dá outra chance pra mim, eu juro que eu nunca te esqueci. E até hoje, eu só fingi, só fingi, só fingi, eu nunca te esqueci. Só fingi, só fingi, eu nunca te esqueci. Em nome de Clínica Central Sorriso. Alô, meu Deus, eu sou Diego Reis! Tamo junto! Jorge Tubarão, Tubarão Climatizações. Por favor, não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer. Ainda amo você, tava criando coragem pra ligar e te perguntar se ainda dá tempo pra voltar. Mas vou dar outra chance pra mim, que eu juro que eu nunca te esqueci. Até hoje, eu só fingi, eu só fingi, só fingi. Eu nunca te esqueci, eu nunca te esqueci. Em nome de Fábio Caravelles, Caravelles, tamo junto! Sete Araújo e Rony Santos, é o swing que comanda, o swing do teatro. Tamo junto, meu irmão! Alô, Deco Melo, Fabio Chihuã, em nome de DP Music.